Bom dia povo de Deus, hoje estamos no centro da cidade de Francisco Santos, quer dizer, no centro que a gente fala, uma das ruas, tá certo? Essa aqui é a rua que sai lá, na Santa, passando ali pela casa do Craxacola, tá certo? E aí a Prefeitura Municipal de Francisco Santos, na administração do Prefeito Doutor Luz José, abrindo mais um acesso aqui no centro da cidade. Temos aí várias carradas e pedras de calçamento, tá certo? Aqui essa rua interliga ali essa rua, como eu falei, de sacola, saindo lá da Santa. Na realidade, ela dá acesso, essa que a gente acabou de gravar, até no centro da cidade, passando lá no Carcará, indo para a Igreja Matriz, tá certo? E essa aqui, essa rua que já estamos vendo, as pedras de calçamentos aqui, também carradas de areia, o serviço de trator de esteiro já foi realizado, que realmente não tinha nenhum acesso, né? Muita pedra, mato. E aí o Prefeito Municipal Doutor Luz José, na sua administração, juntamente com o seu Vice-Prefeito Edson Carvalho, pensando na melhor trafegabilidade de veículos, né? Motociclistas, pessoas, estão iniciando mais uma grandiosíssima obra aqui no município de Francisco Santos. Essa rua, quem vem de lá, né? Da Avenida Chagas Rodrigues, dá acesso até ao bairro Coab. Você tá no centro, não quer pegar outras ruas ou até a Avenida Principal, é só você pegar ali, né? Ali do Armazém Carcará, subir direto, passar de frente da Casa de Sacola, ali próximo também da casa do nosso amigo Hernandes, na esquina. Pega à direita, vai sair lá no Clube Recreativo Fazenda, nosso amigo é o Pírio de Lima, né? Tá lá na frente, o sol tá atrapalhando um pouco, não dá pra ver. E aí você sai lá no bairro Hospital. Também, além da facilidade, né? Do fluxo do trânsito na cidade de Francisco Santos, que a gente vê que é muito tenso, né? Servirá também pra fazer caminhadas, né? O pessoal da cidade gosta muito de fazer caminhada. A gente vê quando é quatro e meia, cinco horas da tarde, muita gente fazendo caminhada aí nas ruas Francisco Santos, tá certo? E essa aqui também será uma boa alternativa pra fazer a caminhada, né? A gente sabe que caminhada é saúde, caminhada é vida, né? A questão da prática esportiva, né? É muito importante pra melhor qualidade de vida pra o ser humano, né? Que nós já temos aqui, ó, várias carradas de pedras, de calçamento. Acreditamos que em breve a equipe já finalizou ali na entrada do Oasis pra a estrada da PI 228 e em breve estarão iniciando mais uma obra de pavimentação de mais uma rua na cidade de Francisco Santos. Olha aí, galera. Realmente, um trabalho muito importante, né? Pra população de Francisco Santos, né? Prefeito doutor Luiz José, mais uma vez trabalhando em termos de infraestrutura na cidade, ó. Cachorro de bola, tá certo? Então a gente passou aqui pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês mais uma obra na administração do prefeito doutor Luiz José, vice Edson Carvalho. Qualquer hora a gente volta aí de qualquer lugar do município da região de Picos. pra gravar esse vídeo pra gravar esse vídeo pra gravar esse vídeo